Olha! Continuaram apelando para fã-clubes. Eu senti ali que vocês continuaram apelando para fã-clubes. Semana que vem está proibido fã-clubes, ok? Vocês também vão poder botar o que vocês gostaram, mas só vendo o trailer. O Gui ou o Edu? Edu ou Gui? Querido telespectador, Guilherme, 10 segundos... ...para pedir o seu voto. Pô, votem em mim aqui, tô nessa sozinho aí. Tive a oportunidade de... Tive a oportunidade de... ...para pedir o seu voto. Tive a oportunidade de... ...não, vc. ...não, vc. Tive a oportunidade de... ...não, vc. ...não, vc. Obrigado.